Eu não sou sozinho, não. Eu sou seletivo. Eu não me misturo com qualquer tipo de pessoa. Eu não gosto de gente... gente. O que acontece é que eu cansei de me sentir pra baixo, de me sentir inferior. Não. Agora eu aprendi a valorizar, a reconhecer o meu próprio valor. Um cara inteligente, boa pinta, educado, culto, bonito. É, tem quem queira. Apesar de que... quem me quer eu não quero e quem eu quero... Bom, mas não é assim com todo mundo. Então, agora eu não perco mais o meu tempo com pessoas que eu sei que vão acabar me traindo, me trocando por alguém melhor. Não vale a pena. A gente tá cercado de inveja e falsidade. De um bando de canalhas escrotos que te olham de cima e não se importam o que você sente. Você é capaz de tudo por eles. E eles simplesmente te assistem enquanto você cai, viram o rosto e vão pra casa dormir. Mas eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô ótimo. Aliás, daqui a pouco já... Já deu a hora. Parabéns para mim, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.